Música Meu nome é Saulo Cavallari, tenho 25 anos, sou de Curitiba, Brasil. Música No começo da minha carreira não foi nada fácil, porque eu venho da periferia E na periferia, no meu país aqui, é um lugar onde as pessoas passam um pouco de dificuldade Quando criança passeia algumas dificuldades, uma coisa legal que existe As pessoas se ajudam, assim, eles não têm muito recurso, não existem recursos que eles tenham Dinheiro, assim, mas eles se cuidam, assim, se uma pessoa necessita de alguma coisa Não é o dinheiro que vai lá e vai suprir a necessidade deles É a boa intenção, no caso, de poder estar ajudando mesmo o próximo, assim Isso é uma coisa que eu acho lindo na periferia Eu mesmo adoro a periferia, gosto de treinar na periferia Sinto mais vontade, mais força, fico mais forte quando eu estou na periferia Porque é um lugar onde eu sei que as coisas são de verdade, meu Música Música Eu passava muita dificuldade, mas eu sempre tive um sonho, né? Que eu assistia lutas pela televisão, de ser um lutador E a luta salvou a minha vida, porque hoje eu sou um grande lutador Tenho reconhecimento pelo que eu faço E a luta me salvou, me tirou daquele meio que eu vivia E me trouxe um sonho de ser campeão do mundo Algo que me mantém vivo, né? Que eu vivo por isso Música Eu gosto de treinar ao ar livre Porque eu gosto de sentir a vibração, a energia da natureza Gosto também de estar aberto Porque quando eu me sinto fechado dentro de um rim Eu tenho mais força, mais agressividade Então eu gosto de procurar lugares abertos, assim, para me treinar Música Desde o dia 14, que eu perdi a luta, que eu perdi o cinturão A minha vida mudou Ficou mais difícil as coisas para mim E eu continuo vivo, mas eu estou atrás da glória Música Dia 7 de novembro, eu estarei em ação no Glória 18 Um recado para os meus adversários Estejam prontos, pois eu trarei a glória para o Brasil Música 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 Música